Os adolescentes que foram selecionados para o Programa Jovem Ambiental, que é uma parceria com o Governo do Estado para o desenvolvimento de ações voltadas à preservação do meio ambiente, estiveram na Câmara Municipal de Pedreiras para assinarem o termo de admissão. A gente fica muito feliz porque nós sabemos que a causa ambiental é a causa de todos nós. E quando a gente vê a iniciativa dessa do nosso governador Flávio Dino, no qual eu já quero parabenizar pela iniciativa, por esse projeto, é uma causa que nós temos urgência em ter atitudes como essa. A nossa juventude tem oportunidades para exercer um papel muito importante no meio ambiente. E esse projeto veio para contemplar mais ainda a nossa autoestima quanto o trabalho da juventude em pedreiras. Um dos objetivos é exatamente fomentar a educação ambiental no nosso município. Então, o nosso governo está de parabéns. Quero parabenizar o secretário do meio ambiente do nosso município, a pessoa do senhor Alde Clei, que vem muito contribuindo para o desenvolvimento, o progresso do ambiente na nossa querida Pedreiras. A expectativa é de que possam contribuir com o município na manutenção das ações ambientais. Ser uma das dez pessoas que foi escolhida é um grande privilégio e a gente tem que agarrar esse privilégio e levar em consideração que estamos ajudando ao meio ambiente e estamos trabalhando para isso sempre, durante esses 12 meses. Eu me senti muito feliz e que isso é muito bom, um programa desse sim para poder ajudar o meio ambiente, porque a gente sabe que o nosso meio ambiente é muito bom. Então, eu estou muito feliz em participar desse projeto. Obrigado. 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 Obrigado.